E ontem à noite eu me deixei, quando adormeci sonhei E no sonho eu avistei, quando a gráfina chegou Quando chegou se sentou, na beira da minha cama No seu pesaroso drama, que um pouco me revelou Em sonho ele disse assim, não tenha medo de mim Minhas carnes levam ao fim, que a morte é uma só vez Estou aqui com vocês, de quem grande amigo sou E quem me assassinou, um dia paga o que fez Disse com cara de choro, ar de meu chapéu de touro De lembranças é de louro, jacaréu e manelzinho A cumpade Macauzinho, diga quem fazia pena Se ele visse a minha cena, eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava, de vocês com quem brincava E dos rabois que eu soltava, nas laquejadas que eu ia Porém, brincar não podia, naquela triste aflição Vendo que meu coração, aquilo não merecia Valeu meu amigo Valeu Zé Carlos, tudo junto Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí